Ornitorrinco, animal semi-aquático de rios e lagos, originário da Austrália. Seu nome científico é Ornitorrincus anatinum. É uma espécie de mamífero semelhante a uma ave, principalmente pelo fato de possuir um largo e longo bico, que não é muito comum em animais mamíferos. Apesar de ser mamífero, os Ornitorrincus são ovíferos, ou seja, nascem ovos em ambientes externos fora da barriga da mãe. Estatura média, machos, 50 cm, fêmeas, 43 cm, peso médio, machos, 2,4 kg, fêmeas, 1,6 kg. Sua alimentação é de insetos, vermes e crustáceos de água doce. Se essa informação foi útil, deixe seu like e se inscreva no canal. Até mais!